O que é que a senhora me disse assim, mãe? Entendo, vossa glória, claro, a malimagina minha descobrindo que o meu próprio filho traiu a minha confiança porque me roubava o filho. Eu sou descaçado, agora eu sou sozinho, seu paixão, pois sabe o senhor que eu não tenho pai, eu só tenho a minha mãe, seu paixão, e com muito gosto, o senhor diz terezo cada vez mais, seu paixão, e eu diz terezo, senhor, sou descaçado. Pois é, eu sou ingrato.